Soltei. É bicha, é. Já faço então no meu, né? Caralho. 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 Ah, tá na mão, tô comendo aceitouro. Tá demorando. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes. Sejam bem-vindos a mais um canal Simulanderson e do Boteco Voador hoje, com a participação aí do nosso amigo Mário Lopes, exatamente. E aí, beleza? Olha aí, tá com o helicóptero lá, ó, só que maneiro, hein? Hoje vai ser maneiro a parada. Eu tô com o meu técnico, o P2002, né? E o teu, o Bell 429, né? É, 429. Isso. Só que isso aqui é o AWG, que é o, aquele, com o Trent Pose, que tem a, a versão, tem uma outra versão do 429, que é o Squeeze, é a WG, não, é o da WLG, na verdade. Ah. E tem o outro que é com Squeeze. Sim. E esse helicóptero é gratuito, né? É, esse aqui é o que os caras tão, chamando aí do Zeebo da asa rotativa, né? É um projeto que o cara tá fazendo, muito foda, só que free, cara, totalmente free. Ele é quase, praticamente, funcional. É só um botãozinho ou outro que ainda não, mas pras próximas versões o cara vai tá ajustando, inclusive, você consegue usar o Reality XP aqui. Pô, que maneiro, né? Você consegue colocar na pasta da aeronave lá, tem o esquema que você faz lá pra aparecer aqui, ele muda o GPS pro Reality. Olha aí, que bacana, hein? Fica do outro mundo, né? Pois é, aí é tudo gratuito, na verdade. Hoje a gente tá aqui em Porto Santo, né? É o Lima Papa Papa Serra, tá? O Ical. E a gente tá indo lá pra Ilha da Madeira, que é o Lima Papa Mike Alpha. É tudo gratuito, pessoal. Tudo gratuito. Aí os links vão estar tanto no canal do Mário quanto no meu na descrição. É, pra vocês poderem aí baixar, fazer o voo, se divertirem um pouquinho. E a gente vai zoar tudo agora aqui, né? Vamos. Vamos fazer uma zoelinha aqui. Ah, com certeza. Lembrando que ambas as minhas pertencem a Portugal, tanto o Porto Santo quanto o Ilha da Madeira, um chão, né? É, pertence a Portugal. Vou abrir aqui o GPS pro pessoal ver aqui, ó. Aqui, pessoal. Deixa eu abrir o GPS aqui, ó. Esse voozinho aqui nós vamos fazer, ó. São 31.3 milhas na Proa 229. Pô, é muito top, hein? Vamos meio que tentar voar junto aí e tal, mas... É, vamos ver como é que vai ser. São dois perfis de equipamento diferentes, né? É, e o meu não é tão rápido, né? Esse véu aí é Ferrari. É Ferrari. É, porque é avião de rosca, né? Igual fala o Baquiã, chama de avião de rosca. É, avião de rosca é sacanagem. É, então vamos acionar, vamos acionar, então. A gente já... O rotor tá solto. E, pessoal, é legal que vocês podem ver o vídeo lá também no canal dele, quer dizer, com a visão dele, né? E a gente com a minha aqui, só que a gente vai tentar sempre voar junto aí, pra estar vendo, né, pessoal, um do outro aí. Vai ser super maneiro essa interação, né? Sabe que tem esquema das lives, a gente colocar a câmera, um esquema de câmera, que... Como é que fala? Tipo assim, o cara, ele tá voando, assistindo a sua live, vai aparecer um esqueminha lá pra ele entrar na minha live através da sua, entendeu? Olha que maneiro, hein? Não sabia adicionar. Depois eu preciso ver, certo, quem falou isso pra mim foi o Baquiã, ele faz isso lá com o Stepa, o Stepa Braça. Ou seja, eu acho que eu já vi alguma coisa do tipo, você pode mudar até a visão, né? Da live, né? Sim, sim, sim. Pô, isso é super irado. A gente tem que fazer isso aí. Deixa eu ver aqui como vai ficar o esquema. Acho que eu fiz a pareta livre aqui. O Mário tá lá, fica com a porta dele aberta lá, beleza. Ele tá voando via ramacha, tá, pessoal? Ó, já tá lá, ó. Daqui a pouco ele vai começar a funcionar. Ó, tá lá já virando com o KS dele. O meu já foi. Beleza. Já tá com o autímetro, tudo funcional, tá, pessoal? Tudo certinho. A gente já fez aqui, viu, antes, tudo direitinho pra configurar, pra já vir com a live toda no esquema. O que mais? O Tec não tá ligado lá, pessoal, ó lá. Tá com o canopi aberto, né? Ó, vou fechar aí, ó. Fecha aí. Ó lá. Ah, moleque. Mexe aí com o leme, o profundor. Ó lá. Padrão, hein? Muito top, né? O carro de voar pelo ramacha é isso, né? Poxa, fica tudo igual, exatamente isso. E lá no Mário também é a mesma coisa. Ó lá, ele já tá com o motor dele lá acionado. Eu só preciso de um minuto que vai fazer o airmap a partir de agora. Eu vou subir ele e esperar. Ó lá o cano de exaustão dele, ó lá. Ó lá. Caraca, que maneiro, cara. Top, hein? Show, menino. Ó, já tá lá com a luz espanta macaquinho. Foi um amigo meu piloto que falou essa porra, é espanta macaquinho essa luz. Por quê? Aí quando você liga o strobolite, todo mundo sai perto da venda. Espanta macaquinho. Mas caralho. É muito escroto, né? Só tem maluco nessa porra. Deixa eu subir a rotação agora. Deixa eu ver aqui, o meu flight plan já também tá inserido, tá, pessoal? Olha aí, já tá direitinho aqui. Deixa eu mudar aqui pra GPS. Qual a tua velocidade, mais ou menos, aí, da tua aeronave ou... Olha, cara, ela chega a 145. Vamos ter que acelerar o Tecma aqui. Não, não, mas eu não vou... Não vai a 110, 120. Você vai, você vai que eu vou te acompanhando. Beleza, pode ser, fechou. Deixa eu ver aqui se tá tudo certinho. Deixa eu ver aqui, LPMA. Vou dar um direct. A gente vai fazer um bate-volta. Sai daqui, vão até Madeira. De repente, a gente vai fazer um TGL lá, né? Não sei se fica legal ir fazer um TGL lá. O Márcio diz que a aproximação lá é muito bonita, né? Que tem aquelas cobinas aeólicas, tem tudo, né? É, vai ter um esquema da energia aeólica, né? É, então vai ser muito top. A hora que tiver se aproximando lá, eu te falo, né? Que é, pra você ver que bacana que é. Ah, então assume a frente e a gente vai. Bem, a gente vai decolar, pessoal, da pista 09, tá? Então a gente tá aqui, vamos virar ali à direita, depois ingressar, fazer um backtrack até lá o final. A pista vai por aqui, pra quem tá vendo pela minha tela. E é uma segunda vez. Então a gente vai fazer uma semana Portugal e uma semana Argentina, tá? Porque quem sabe o Mário mora em Portugal e eu moro na Argentina. Então é uma maneira que a gente vai descobrir cada lugar top. Eu acredito que isso vai ser muito aditivo. Isso pra todo mundo que gosta de ver, acompanhar e tudo mais. Bem, eu vou botar a Standby aqui, meu Ticaz aqui. Já tá pronto aí, Mário? Como é que tá o esquema? Fala no solo, já. Ih, rapaz, deixa eu ver aqui. Agora tá com o nosso... Ih, rapaz, olha só aí. Caraca. Acelera, acelera. Boa, maneiro, hein? Vou ligar o retrovisor aqui. Eu vou te acompanhando no backtrack também. Só não vou subir o trem, porque ele tá bem baixo. Ela fica dando aquele aviso lá. To blow gear? É, isso. Não, mas tem esse esquema aqui. Aí a voz fala, tipo... A GINA? A GINA? A GINA que fala aí, tá vendo? A GINA que fala aí, tá vendo? A GINA que fala aí, tá vendo? A gente voava no Epic 1000, pessoal. Era no Epic 1000, né? Que tinha a GINA, né? Foi. Vai lá. Porra, caralho. Era engraçado pra caralho. É, pode se crer. Eu já notei mais, porque foi do primeiro canal, aí, quer dizer... Aí eu tive um ataque de viadagem, aí eu fui... Ataque de viadagem é foda. É, foda, né? Precisa tá aqui. Ó, land light. Ui. Land light, strobo light, som aqui, beleza. Vamos ingressando aqui. Deixa eu ver. Tá livre de um lado, livre do outro. Beleza. Porra, tá bonito, hein, Mário? Porra, excelente dica. Não vai lá pra... É pra esse lado? Olha lá. Isso é engraçado. É esse aqui, né? Pelo contra o velho aqui. É. Ih, não. Era pro outro, né? Pera aí. Acho que é pro outro. Ih, rapaz. Acho que é pro outro. Acho que eu fiz merda. É pro outro. Gira aí, gira aí mesmo. É, vou girar aqui. Foi mal, tô arrependendo a farofa. É, fora não conhecer o aeroporto, aí é complicado, né? Tá vendo? Era só olhar a bússola, né? Puro pra caralho. Eu tô... Eu tô na sua aqui. De três horas. Ah, eu tô estivela aqui. Na sua frente, hein. Passou pela minha sombra. Boa. Vou te acompanhando também na pista aqui. Vou fazer o backtrack com você e eu vou decolar junto. Eu tô mostrando pro pessoal aqui a tua aeronave agora que sumiu de vista aqui. Mas dá pra ver bem, cara. Eu vou atrás de você. Dezoito horas agora. Vamos ver se eu mostro pro lado de fora. Vou lá na frente. Espero lá na frente. Beleza, vai lá. Ah, eu tô aqui. E aí é que eu tô até indo bem. Eu tô a 30 aqui praticamente. Né? No táxi. Se esse avião aqui é 25. Eu sei por você. Ó, pessoal. Olha lá. Engraçado. É só tua asa aqui que ela aparece congelada. Ou seja, ela não aparece que tá rodando. Mas isso não tá valendo que é um erro do X-Plane, tá? Porque eles tão consertando isso. É que eles tavam mudando aí o lance do OpenGL pelo... Pelo... Como é que é o nome, caraca? Pelo VUCA, né? É, então. Então é por isso que tá ainda com esses glitches visual aí. E aí, às vezes, fica umas árvores transparentes. É, isso mesmo. É, exatamente isso. Quanto que vai ser o Google, cara? Ah, Deus queira que seja até o final do ano, cara. Pô, tô aqui desfusando. Apesar que tô rodando bem os FPS aqui. Tô lá 20. 28. 28 agora. Mas tá bom. Computador é baixa renda, então... Até que deu pra... Você colocou ele na madeira aí no teu GPS? Já coloquei, já. Já coloquei... Eu coloquei no VR também, cara. Qual é a pro que a gente vai lá? 2? 2, 2, 9. Engraçado que pra mim tá 0,47. Vai entender, né? Que louco. Ah, já é 0,47 num direct aqui. Tá fumado isso. É mesmo? É. Pra mim aqui... O avião já tá querendo decolar aqui, com a do vento. Se quiser. É realmente um chato aqui, né? Quer já decolar, já daí, onde você tá? Apesar que eu já vou fazer daqui. É, eu acho que eu já vou fazer daqui. É, eu não sei o que decolava, mas... Ah, porra, é por isso. A gente tá fazendo backtrack. É agora que eu me toquei. Quer que eu decole daqui? Esse daqui não tem... Dá pra decolar daqui. Porra, mas aí é foda, né? Tem meio método de pista aí. Será que dá? Dá, porra. Pelo amor de Deus. Tá, então vou fazer uma decolagem estática aqui, ó. Mas eu vou... É, tu vai decolar... Eu decola então pra... Ou na venta mesmo. Decola daí, da onde você tá, aí pra frente mesmo. Como se fosse... Esse meio método não vai? Acho que dá... Deixa eu parar aqui a aeronave, dá o motor. Dá full flap e vai estático. Isso, pronto. Isso aí. É, dá assim com certeza. Dá. Ih, sobrou as pistas aí. Tá fora, né? Ah, essa aeronave é só 300 quilos, cara. Não quer dizer, sobe fácil, né? E eu decolei sem flap ainda, hein? Rapaz, tá um vento forte, hein? Tá. Caraca, hein? Tá ligando, chico. Vou pegar um autostookzinho aqui, ó. Caraca, que vento é esse, hein, Mario? Vamos lá, deixa eu ver aqui o meu flight plan. É, ele fala 005, que engraçado. Qual é a prova que você ia pegar aqui? 229. É, pois é. Mas não é que você colocou aí o... Não, não tá indo não, cara. É, demais. Eu vou meter o VOR agora aqui, peraí. É porque eu troquei pelo GPS? Mas eu boto aqui rapidinho. Pronto. Ih, agora apareceu, vai entender. Loucura. Ixi, velho. Velocou isso aqui, hein? É, tá nublado, não tá? Vou descer, vou descer. É uma nuvenzinha que tem aqui, hein? Tá estranho o tempo, hein? Tá meio ruim o tempo, hein? Qualquer 2,500 pra lá, o que você acha? Cara, a gente que tá aqui... Agora sim, eu saí da nuvem, não tô com visual contigo. Tá, eu tô fazendo a curva aqui, ó. Suspeita de gel no carburador, deixa eu já botar um carb hit aqui, ó. Porque esse meu avião aqui, ele sobe igual helicóptero. Pô, que delícia tá isso aqui, hein? Tá bem? Pode dizer, pessoal, que bonito é aqui por cima, hein? Você tá, você entrou em curva, né? É, entrei em curva agora. É, não vou deixar subir mais do que um quinto, né, não. Eu já tô a 2,500, peraí, deixa eu tirar o motor. Trimar a aeronave. Deixa eu entrar aqui na rota agora. 1 para 2,400. Eu tô fazendo curva aqui, até esqueci. Eu tô fazendo curva aqui de vista. Tô de pouco olhando aqui no mato, aqui no mato. Ah, já tô, já tô entrando aqui, ó. Espera aí, ó. Eu tava numa neblina ali, numa nuvem aqui, numa... É, olha, quem entrou ali, eu perdi você de vista. Pois é. Tá no escuro, né? Rapaz, tá uma turbulência feia aqui na nuvem. Ah, tô te vendo, tô vendo? Mas, ó, você tá lá em cima. Não sou em calça. Toda é céu, né? Eu vou estabilizar em 1.5 metros, então. Eu tô na sua agora. Eu tô na sua de 3 horas. Afastado praticamente 2 milhas. Cara, mas... Porra, velho. Eu não tô de novo. É, ela tá abaixo aqui. Eu vou ter que ficar aqui a 1.200, mais ou menos. Não dá pra ir pra mais que cima. Mais que isso, não. Caralho, eu tô aqui, eu vou te falar. E eu tô segurando o avião. Tá bem... Bem coisa aqui. Engraçado que eu não tô te vendo, não. Tô na sua de 18 horas agora. Ah, então tá bem atrás. Tô. Vamos lá, deixa eu interceptar aqui. 21. Rapaz, desafiador esse voo, hein? Maneiro, hein? Eu tô com o voo assim, cara. É mais maneiro. Uma turbulênciazinha leve na... Aqui, nas camadas. Qual que é a sua indicada aí? Eu tô com a 80 agora. Tô agora passando pra suas 5 horas agora, abaixo. Eu vou aumentar um pouco aqui. Eu tô desacelerando por um avião descendo aqui. Pra frenar ele é um problema, entendeu? Inclusive o avião real mesmo, cara. A gente só começa a realmente... Ou seja, a gente nem pousa com o flap praticamente, entendeu? Porque o avião, cara... Tem um controle incrível. Não sei por quê, mas enfim. Ele não perde a aceleração. Bem, olha, eu tô a 1.300. Eu vou ficar em 1.300 mais ou menos aqui. Deixa eu estabilitar aqui. Eu tô passando de uma ilhazinha aqui do lado. Eu também vejo lá de fora. Vê se você consegue ver. Eu tô mantendo 70 a nós. 70? Eu já tô com 100 agora. Chegando a 100. Ah, tá. Já te vi. Eu tô abaixo de você. Eu tô 600. Tu tava com 1.300. 600 de pés? É, eu tô bem embaixo. Caralho. Submarino tu, hein? Voando aqui na caça. Eu tô na radial 229, por aí, ó. Na radial 229. Não, em 1.300 que eu tô. Não. Ajuste o altímetro no 3009. Tá? Porque eu não mudei aí. Eu formatei o PC, né? Tô a 110 agora. 115. Deixa eu reduzir um pouco a potência. Agora eu tô gravado na radial. Olha, eu tô... Agora eu tô a 1.200, só no pé na zona. Tu tá o quê? Relaxa em viral? Tô. Legal, tá bem. Ah, pelo menos a informação tá bem, né? Tá concisa, né? Porque tá o mesmo teto pra você e pra mim. Tô aproximando aqui de você aqui, né? Na sua 7 horas agora. 8 horas. Não, não dá pra ver, não. 9 horas agora. Do esquerdo. Ah, já vi, já vi. Tá ótimo. Show de bola, hein? Vou segurar, mas tá tudo bem. Vou informar só agora, hein? O meu tá dando lag, né? Tá um pouquinho. Engraçado, parece que a tua porta traseira tá aberta. Ou essa vez eu não tenho compartimento traseiro. Ou é efeito, pô? Acho que deve ser efeito. Cara, deu um mergulhão aí, tu, hein? Foi, porque eu entrei na nuvem. Agora eu perdi você de vista de novo. Você tá me vendo? Tá, eu tô em linha reta, tô em linha reta. Mas eu tô na nuvem. Eu tô dentro da nuvem. Porque eu subi, tá bem. Ah, mas vai ser legal. Eu subi também. Eu não vi que tava tão alto. Madeira já é a frente, né? É. Caralho, é muito rápido. Vou manter aqui pra ver que ele saia da sua. Pra ver que ele não está tão ruim. É que tá muito... Tá com muita turbulência até pra manter... Turbulência não, tá mexido, né? Não tá com turbulência. Tá apenas mexido aqui. Então quer dizer, pra manter aqui alinhado na mão, tá difícil, entendeu? Trimátrico, no caso, né? Você tá com quantos de carga? Eu tô com 90, 100 agora. 95. É, eu só ligo o piloto automático aqui, ó. Pra estabilizar pelo menos as asas. Eu só ligo aqui o piloto automático. Deixa eu dar um altímetro aqui. Beleza. Agora ele não sobe nem mais dela. Então é 1.450, vamos dizer assim. Mantendo sem nós. Vou subir pra 110. Vou botar 5.000 RPM aqui. A hélice é pequenininha, gira pra caralho essa porra. 5.000 RPM. Caralho, né? É, fora. Eu acho que o Sérgio não é 1.000 e... É... Aí, eu tô te vendo aqui, cara. Tá em cima de mim aqui. No bom sentido, é claro. Ah, velho. Já envelopou de novo essa porra. É, aqui tá de boa. É, eu tô vendo aqui a camada que você tá passando aqui. Tá meio quadrada aqui a camada, mas... Tu vai ver na gravação. 1.400 segundos. Deixa eu botar aqui a nave. Pra ir na proa certa. Aí a gente pega esse avião aqui, mano. A gente vai e começa a voar pra ir pra lá, entendeu? Aqui mesmo, no real, né? E ele tem um G3X, que é um Garmin muito fora touch. E... Porra, cara. Tu, por exemplo, tu não sabe aonde tu quer pousar. Tu não sabe o que que tem. Vamos dizer que tá novato, sei lá. Se tu espera ficar maluco dentro do avião. Tu toca na tela C, ele pergunta... Near Airports. Aí tu vai e clica, né? Seleciona um aeroporto perto. Ele já monta a rota e tu liga o PA e ele vai e faz a rota sozinho. Inclusive descida. É muito foda, cara. Esse do game aqui, obviamente, não tem, né? Do X-Plane aqui é a capa da versão. Mas ele funciona muito bem mesmo. Deixa eu botar aqui, ó. E é barato o avião desse aqui. Ele é usado. Sai por 70 mil dólares. Por aí. Quanto eu sou indicado agora? Eu tô com 100. Cravado. Vou botar mais ou menos aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Um 22... É, bota aqui, ó. Tá legal. Depois que ele alinhar eu vou botar o Red. Aí. Aqui. Caralho, eu tô te vendo. Tu tá lá atrás agora. Ah, cara. Ele guarda na nuvem e fica fora. Onde é mais baixo? Ah, tá tranquilo. Agora vem cá. Uma parada. Como é que é lá o esquema da... É porque eu tô vendo que tem um montanhão ali na frente, né? O aeroporto já fica pra cá direto? Qual é o esquema? Bom, o primeiro esquema é te achar de novo. Eu não tô na tua frente. Tô. Tô te vendo. Qual que é a posição? Ah, tá. Tô de frente mesmo. Um pouco mais baixo. Agora não tem o visual não, mas enfim, dá pra... Tô subindo os oito. É, isso mesmo, aí. Aí já é da madeira aí na frente. Não tem a punha aí. Você tá indo pra cima do... O POR? Uhum. Tá baixa essas nuvens que estão vindo aí. Tá, não tá? Tá. 1.500 no máximo. Ah, não dá pra subir mais, cara. Mas tem aqui... Olha, eu tô raspando a cabeça de novo. Raspando a cabeça de novo é foda. Mantendo a santidade aqui, né? De boas. Tô no PA também, né? Tô no PA, né? Eu tô tendo que ir com ele na mão. Porque eu não tô acostumado a usar o PA dele. Essa aqui é a terceira vez que eu tô comendo com ele. Ah, maneiro. Então eu perdi a estartar tudo. Agora que eu tô entendendo como é que funciona o sistema do PA dele. O tutorial que tu fez foi do R66, né? Foi. Ah, maneiro. É a DreamFoil que faz, não é? É a DreamFoil. A DreamFoil é a do Lidmar? Ou não? Qual? O DreamFoil, o fabricante, é o meu que fez o bueiro, não foi? O Vanderante, ou não? Cara, sabe pra você? Eu acho que deve ser. Sabe por quê? Porque é um brasileiro que faz esses aviões. Entendeu? Ele é gente fina. Eu conheço ele lá no canal, entendeu? Ele sempre fala lá, comentou umas paradas. Falou que até que viu o vídeo que eu fiz do Bueno. Aí eu sei, ele faz o Bandeirantes. Pô, os aviões dele são muito bem feitos, né? Creio que ele... Caraca, ele tá pertinho, cara. Tá me vendo aí? Caralho. Eu fui olhar pra trás aqui, tomei um sujo. Falei, caralho, vai porrar. Tô tentando voar o máximo pra uma formação possível aqui. Tô com ele na mão. Deixa eu botar o lado de fora aqui, que já tô estabilizado com o PA mesmo. Vou dar um pouquinho aqui. Pô, eu vou também fazer isso, cara. Peraí, aguenta aí. Dá pra não pegar minhas estrelas de turbulência, né? Que o avião... Tá balançando bastante o seu, tá? Tá balançando muito. Você deu a pincelinha, né? É. Deu um lag, né? Deu. Dá uma balançada boa aqui, ó. Vai ter informação aqui em cima onde você tá. Opa, sou perto, velho. Agora eu vou sentar as nuvens. Caralho. Não, eu tô... É, pra mim eu tô fora aqui. Tô passando... Rastro por a cabeça, como você fala. Você tá me vendo. Aham, tô. Cara, tá um vento punk aqui. Eu tô só escutando o barulho aqui do Xper Realistic. Do vento. Ah, eu já tô com visual com o aeroporto aqui. Parece que é, né? Ah, não tá ativado o Xper Realistic. Agora eu ativei. O barulho do vento é incrível, cara. É outro nível. Você tá me vendo? Ah, tô te vendo. Deixa eu ir junto com o tiro. Você tá ainda no VOR, né? Tô no VOR. Prova 2.5. Radial 2.5, perdão. E... Eu tô te vendo aqui. Tá atrás. O meu avião tá pra lá e pra cá balançando. E olha que tá com o P.A. Olha como tá o aileron. Olha como eu vou pensar. Ó, essa ponta de ilha aí na sua frente. Aham. Na posição que você tá aí agora, a gente vai tá passando ali nas estações aeólicas. Você tá indo bem na proa dela. Tá mais à frente aí. Nossa, é muito linda essa encosta aqui, hein? Aqui pra mim ainda não carregou, não. Tá chegando. Pessoal, isso aqui tá de manhã. Parece que tá de noite, né? Pra mim, aqui no meu... Tá de noite. Mas são oito e... E alguns quebrados aí da manhã. Isso já é quase nove. É. Cara, é incrível só como o avião tá balançando. Ah, mas aqui essa região aqui da Madeira, Porto Santo, Ponta Delgado é tudo... Muito vento, né? Agora já aqui, porque eu moro aqui no Porto. Aham. No norte, né? Aham. Aqui já dá pra... Não é que venta muito. Mas é mais ou menos como se fosse pra Lisboa. Lisboa tá 300 pontos daqui. Tu já chegou a ir em... Aí em Funchal ou não, né? Não, não. A Madeira não fui ainda, não. Mas é mais dinheiro pra ir, hein? É. Acho que tem 30, 40 reais e vai pra lá. Porra, é baratinho. É barato não, é mais ou menos, né? Você vê, quatro... Deu o quê? 300 reais mais ou menos? Já tá aí, né? Ah, não é caro não. Me viu passar. Olha, eu tô pegando uma com a mulher, essa aqui, que tá chacoalhando a fuselagem, cara. Eu também tô balançando bastante. Você tá visual com o... Migo, acho que eu te passei já. Isso aí, deixa eu ver. O Mário tá balançando muito aqui, hein? Então, mas a gente vai ter que passar o aeroporto, dar a volta pra pousar. Aham. Não é aqui nessa cabeceira que a gente vai pousar, é na oposta. Sim, sim, é na outra, é na outra. A gente vai dar a volta. A gente vai fazer o tráfico pela direita, né? Não, pela esquerda mesmo, pô. Por fora. Vai pela água. Ah, tá, mas com curva direita, no caso, né? É, com curva direita. Ah, tá. Beleza. Tá me vendo aí, não? Olha, eu tô vendo um barquinho aqui, mas não tô vendo as estações eólicas, não. Caraca, que bonito isso aqui, hein? Não, tá vendo? Caralho, tá aqui na frente. Ah, tô te vendo. Tô te vendo aqui. Tá perto das ilhas aí, passando as ilhas agora. Essas pedras aí. Eu vou desligar o meu PA e vou levar na mão ele. O avião tá muito... Caralho, tá chacoalhando muito, velho. Caralho, pra pousar isso, vai ser perda. Que lento é demais. Eu tô muito afastado com você, não? Não, não, não. Eu vou chegar aí. Vou dar o motor já. Tá ainda vendo aqui as eólicas? Ah, vi as eólicas aqui. Que lindo, cara. Tá vendo ali as eólicas? Ó, pessoal. Tá chacoalhando um pouco, mas dá pra o pessoal ver. E elas não giram iguais, né? Uma gira mais rápido que a outra. Caramba, deixa eu ver isso aqui. Colocaram esse efeito pra não ficar mais, sabe? Uma gira mais devagar, uma gira mais rápida. Muito top, muito top. Mano, tem meu PA aqui. Deixa eu afastar um pouco, caralho. A chapa a chegar tá batendo aqui. Do lado esquerdo, posição de 11 horas, tem um cruzeiro. Isso, tô vendo. Tô vendo lá ele. Tem outras ilhas pra lá, olha só. No canto ali, olha só, pessoal, que maneiro, hein? Do lado esquerdo, né? Isso. Olha que bonito aí, pessoal. Ilha da Madeira, tá gratuito, tá, pessoal? Pra baixar lá no fórum, inscrições aí em ambos os canais. Os caras veem muito foda aqui. É. Ah, cara, isso é o bom da nossa comunidade, né? Querendo, é tudo de graça. Pô, aqueles cenários lá mesmo do Alexandre, porra, tem muitos cenários muito foda. Entendeu? Os aviões, os Fibo aqui. Tem uns aviões top aí, também grátis. Entendeu? O teu helicóptero aí. Porra, isso é muito bom, né? Isso motiva, né? Querendo ou querendo. Cara, tu tá lá embaixo já, né? Tá pegando pertinho já do aeroporto, né? Já. Tô vendo teus strobolites aqui. Deixa eu acelerar o meu. Tô cento e dez, mostra. É, o meu tá chacoalhando muito aqui. Agora eu tô também, né? Eu tô mandando mais acelerar. É, pessoal. Por isso que o pessoal fala que pousar aqui não é pra qualquer um, né? Não. Primeiro que a aproximação já é punk, né? Tô bem baixinho aqui agora. Eu tô fazendo na perna do vento. Você tá me vendo aí, não? Tô vendo, tô vendo. Tem os strobolites aqui, ó. Vou baixar, eu tenho de pouso, ó. Fica bem. Ah, não dá porque eu já tô muito longe. Não? Na hora que você estiver aproximando, você fala que eu baixo. Eu vou dar um mergulhão aqui, ó. É que eu já tô na minha altitude de tráfego, né? Tô a mil pés. Que tá muito mais abaixo que isso, né? Tô, eu tô agora aqui a... Trezentos pés. Tô a cento e trinta nós. Tô chegando no limite do aviãozinho. Esse avião aqui ele vai muito... Só que eu não vou pro pouso, não. Eu vou me posicionar ali em cima do bairrozinho ali, da cidadezinha ali. Pra ver você pousar. Depois eu pouso. Olha o meu catrapo aí. Hoje é catrapo, né? Vou filmar pra usar isso contra você. Não, vamos falar que tu acelerou a gravação. Não, não é fácil, não. Isso é pecado. Tá mó merda. Tá em X1 aqui. Porra. É foda. Passei o VOR agora. Olha, estamos passando aqui, pessoal. Olha, praticamente aqui. Cravado na cabeceira. Dá mais um tempinho aqui. Já começar a descida. Vamos botar o motor em idle. Essa aeronave aqui pra frenar ela é um problema. Você tá onde agora? Tá na do vento ou tá na base? Tô na do vento. Vou girar a base agora. Tá me vendo que eu tô aqui na cabeceira, né? Se eu botar o carb hit... Não, ainda não. Pera aí. Vou botar o carb hit no mar. Tô configurando meu pouso ainda. Pera aí. Tô chegando aqui no airspeed aqui. Tranquilo. Deixa eu já começar a descer. Tá começando a flap. O flap no Tecman, ele não é em dentes. Ele é por... Ele é... Você aperta e vê o que você quer, né? Vamos lá. Isso já tá dando arrasto aqui. Maneiro. Já tá caindo pra 60. Vamos começar a fazer a curva. Caramba, aquela entrada ali da pedra. Maneiro, hein? Olha, eu tô vendo o ALS aqui na pedra, né? Olha só que maneiro, hein, pessoal? Vou botar flaps full. Tô aqui esperando você. Ah, eu sei que o usuário... Provavelmente deve estar muito alto. Não, eu tô na altitude boa. Vamos já gravando lá. Que lindo isso aqui, Mário. Porra, maneiro, hein? Que show, né? Porra, tá muito... Quero pra ver outra... Eu já tô gerando base e já indo pra final. Tá 0,5, né? Isso que sou, exatamente. Ah, tá, tá. Ouvendo sua luz de pouza. Pisca ela aí, pro pessoal ver. Pode ligar. Peraí, Mante, tá aí, ó. Peraí, Mante, tá aí. 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 Aí, desliguei e liguei. Deu pra ver? Não, vai de longe. Ah, não dá, não dá, não dá. Porque senão eu desconfiguro o fogo aqui. Tá muito turbulento. Tá, não dá. Tá muito turbulento, entendeu? Eu tô te vendo aqui já. Eu tô aqui com um pap bem... É bem... Bem baixo. Peraí. Vou baixar meu trem de pouso. Já dá pra ver, não? Não, ainda não. Quando eu tocar eu vejo. Peraí. Rapaz! Piroca isso aqui, hein? É verdade. Espero você pousar, depois eu vou pro pouso. Só pra ver se vai baixar o trem de pouso com o lag, ou se vai baixar legalzinho. Olha, eu vou te falar que eu não sei nem se eu não consigo pousar, porque falhando... Cara, tá jogando o seu, hein? Tá vendo como é que tá? Então, eu tô assim desde lá do escatavento. O escatavento é foda, né? O escatavento, velho? Você tira com os caras, hein? Com a turbina eólica. Escatavento. Escatavento. Cristão. Caralho, velho. Cuidado. Nossa, cara. Ah, tá sob controle agora, tá? A gente estabilizou um pouco mais. Dá pra ligar já nessa, não? Não, não. Não faz o backtrack. Tá aí, conta aí, ó. Tá difícil pra segurar o avião no chão, cara. Qual do vento? Então, vamos fazer um backtrack, virando. Caralho, saí da pista, praticamente. Tá muito ruim, cara, pra controlar o avião. E eu não tô com o vento tão ruim assim, não. O engraçado é que eu pousei a favor do vento. Põe na pista ali, tá com dor. Tô te vendo agora aqui, ó. Fica vendo, ó. Eu vou baixar meu trem de pouso e vou pousar e vou taxiar com você. Ó, pra mim aqui já tá meio baixo. Já tá baixo. Pouso baixo. Passe tocou. Caraca, é muito difícil controlar o helicóptero. Fala sério. Tá ruim aí também, né? Na verdade, não tá com o vento. Tá instável. É o que eu tô achando. Tá instável aí, entendeu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.